Pessoal, continuidade a mais um episódio do nosso bate-papo com especialistas da nossa série Diagnóstico em Pauta da Interacus. Na última sessão, nós tivemos a professora doutora Kátia de Almeida como convidada e que ela falou um pouquinho para a gente da importância do processo de verificação dos aparelhos auditivos, a etapa de verificação, em todo esse processo da reabilitação auditiva por meio das próteses auditivas, tendo um enfoque no público adulto. E hoje, para dar continuidade a esse nosso bate-papo da reabilitação auditiva, mas focando mais na população pediátrica, nós convidamos a fonodióloga doutora Gesiela Moro. Ela é doutora em Ciências da Reabilitação pela USP São Paulo, ela é mestre em Distúrbios da Comunicação pela PUC São Paulo, ela é fonodióloga da Clínica de Otorrino do HC da Faculdade de Medicina da USP, sendo responsável pela seleção e adaptação de aparelhos auditivos na população pediátrica. Ela é professora convidada do curso de aperfeiçoamento em dispositivos eletrônicos do CEDIAL, também em São Paulo, além de ter uma experiência e muita prática clínica, e muita vivência em clínica privada, em adaptações pediátricas, na audição da criança. Doutora Gesiela, é uma honra tê-la conosco aqui hoje, seja muito bem-vinda, eu já gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco no nosso bate-papo com especialista, e em nome da Interacuscus e do Grupo Dayment, já agradeço de antemão dispor um pouquinho do seu tempo para trazer informações tão importantes para quem gostaria, ou para quem já atua na área de amplificação pediátrica. Então, muito obrigada, viu? Olá, Marcela. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você aqui de novo, né? E esse bate-papo, com certeza, é um assunto muito importante, né? Inclusive, quando se trata da população pediátrica, então acho que vai ser muito proveitoso aí para os audiologistas assistirem. Então, muito obrigada e eu que agradeço novamente o convite. E como todos sabem, a gente sempre começa com um cenário, né? Pensando aí numa, enfim, um exemplo do nosso dia a dia. Então, a gente poderia imaginar o cenário de uma criança de oito meses, né? Usuária de aparelhos auditivos bilaterais, e ela chegou, chega no seu consultório para uma indicação de uma outra profissional, né? Que indica, enfim, o seu atendimento para essa família. A grande questão, né? É que essa família está muito preocupada porque essa criança, aparentemente, não se sente confortável com o uso desse aparelho auditivo, o comportamento dela, no momento em que essa família, né? Coloca o aparelho auditivo, a família relata que não é um comportamento de quem está satisfeita e feliz com o uso dessa amplificação. Ela entrega para vocês, essa família, algumas avaliações. Dentre elas, né? Tem as emissões atoacústicas, o Beraclique, o PEAT por frequência específica, onde os resultados estariam ali compatíveis com uma perda auditiva descendente de leve à moderada. Mas o que a família relata é que esse aparelho auditivo, ele foi adaptado antes disso tudo, somente com o Beraclique, né? E aí já começo, enfim, a te perguntar, né? É possível a gente pensar em selecionar uma prótese auditiva e adaptar essa prótese auditiva quando a gente só tem os achados do Beraclique? Porque isso ainda é muito comum na nossa prática. Ok. Bom, então, primeiro eu vou responder a sua pergunta e, em seguida, eu vou justificar o porquê da minha resposta, ok? Então, a pergunta é se é possível adaptar aparelhos de amplificação sonora em bebês e crianças pequenas com o PEAT por estímulo clique. Então, a resposta é não. Ok. E agora eu vou justificar o porquê. Eu acho... É muito claro, na verdade, que todo o processo de reabilitação auditiva se inicia com a determinação dos limiares auditivos. Então, se eu tenho um candidato a qualquer dispositivo de amplificação, né? Seja ele qual for, eu entendo que eu preciso ter em mãos o tipo e o grau da perda de audição. Porque são esses dados que vão sustentar essa seleção e essa prescrição desse dispositivo. E aí, quando a gente pensa em um bebê de oito meses, pensando, pegando o gancho com o caso, a gente vai entender o seguinte, o PEAT por estímulo clique, ele não nos fornece dados suficientes para o ajuste do aparelho de amplificação sonora, tá? Não que ele não seja um exame impotencial dentro da avaliação que contempla a faixa etária, né? De bebês e crianças pequenas. Ele é um exame bastante valioso, nos traz muitas informações, mas ele não nos traz sozinho, isolado, dados suficientes para esse ajuste, tá? E por que ele não nos dá essas informações na totalidade? Porque o PEAT por estímulo clique, ele avalia o que a gente chama de sincronia neural, né? Ele tem, está totalmente relacionado à maturação das vias auditivas, e quando eu recebo um exame, né? Com esse potencial, eu tenho um valor, né? Uma intensidade que vem ali no exame, né? Mostrando que, ah, ele tem um beraclique na intensidade de 60 dB. O que a gente precisa pensar é que esse valor, ele foi gerado em torno de algumas frequências, normalmente ali em torno de 1.000, 2 até 4.000 hertz, né? Mas ele não me dá informações, por exemplo, do volume, desculpa, do... de limiar, por exemplo, em frequências baixas, né? A gente perde no clique aquilo que a gente chama de especificidade por frequência, que é muito importante no momento que eu estou fazendo uma seleção, uma prescrição de aparelhos auditivos em bebês, por exemplo, né? Porque eu preciso de exames completos e que me mostrem, né? Quais são os limiares, pelo menos em 500.024, ok? Então, não é que não seja um exame que não nos fornece nenhum tipo de informação e que ele é descartável. Não, ele não é. O clique, ele tem que fazer parte dessa bateria, né? Porque eu consigo avaliar se essa via está ok para receber a amplificação também. Ele também me permite entender o tipo de perda de audição. Se é condutiva, se é neurosensorial, os parâmetros que são avaliados me permitem ter essa informação. Então, ele é um exame muito importante, mas ele precisa estar associado a um conjunto de exames dentro da avaliação necessária para essa população nessa faixa etária. Então, veja só, se eu recebo depois de algum tempo, né? Eu recebo essa família depois de algum tempo com uma bateria de exames que me diz que essa criança tem uma perda em rampa porque agora ela tem uma bateria mais completa e acredita-se, né, que essas informações estejam, são confiáveis, enfim. E a adaptação foi feita apenas com base em um resultado e essa criança, esse bebê tem uma perda em rampa, eu não tinha essa informação lá naquele PEAT por estímulo clique, né? Então, se essa criança está tirando muito o aparelho, claro que tem uma série de fatores, mas a primeira que eu vou entender que de fato pode estar causando, né, esse desconforto, essa amplificação que não está adequada foram as informações que, né, que tinha na ocasião que foi adaptado o aparelho. Então, é muito importante lembrar que a bateria de exames para um bebê, né, ela precisa de uma bateria eletrofisiológica com exames confiáveis, né, é uma população que exige muito conhecimento no momento de fazer essa avaliação e a gente sabe que tem muita gente competente aí na área, mas eu preciso sim, para iniciar um processo de prescrição, né, de seleção de aparelho altivo em um bebê, um PEAT por frequência específica, eu preciso das emissões autoacústicas, eu preciso da timpanometria com sonda de mil hertz, que é o indicado para essa população, eu preciso do clique, né, que compõe essa bateria e traz informações importantes, e a gente sabe também que com tudo isso a gente ainda faz avaliação comportamental. Então, quando eu tenho um bebê, por exemplo, ali por volta, o que a gente sabe da avaliação comportamental? Que de zero a três meses, se eu avaliar esse comportamento auditivo do bebê, eu consigo descartar se esse bebê tem perda severa profunda, né, ele já é capaz de me mostrar isso na cabine, de três a seis meses também eu consigo avaliar esse comportamento e começar o descarte de perdas maiores, e a partir dos cinco meses, na verdade, eu já consigo fazer o VRA, que é a audiometria do comportamento por reforço visual, né, e são dados muito ricos, e que deve, na verdade, sempre que eu tiver uma avaliação objetiva, eu preciso unir essa avaliação objetiva à avaliação subjetiva, que é a avaliação do comportamento auditivo, que isso sustenta muito, né, e determina, de fato, aquela perda de audição, se é isso mesmo, né, eu consigo, através da avaliação comportamental, ter dados muito ricos para, inclusive, incluir aí no ajustes desse aparelho auditivo. Tá bom? Não, tá ótimo, uma resposta bem clara, e muito importante, né, até porque, como eu disse anteriormente, ainda é muito comum essas famílias chegarem somente com o Beraclick, então, acho que esclareceu bem para quem está nos assistindo. E aí, dando, então, continuidade, pensando, então, que essa criança, né, tem um aparelho auditivo que foi programado, e tem um comportamento, né, que nos parece ser, de repente, uma amplificação ali não adequada, até pela configuração da perda auditiva, né, que os outros exames mostraram, como é que a gente poderia, então, num bebê, fazer a etapa de verificação do aparelho auditivo? Isso é possível? De que forma seria? E aí, já puxando o gancho para você também explicar para a gente o que é a RSD. Ok. Bom, então, vamos lá. Se eu tenho um diagnóstico ok, né, tenho exames que me dão, né, informações importantes aí sobre o tipo e grau de perda de audição, e que me possibilitam, então, realizar o ajuste dessa amplificação, eu vou passar para o processo de seleção e prescrição dessa amplificação. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa são as escolhas que o audiologista faz, né, então, diante daquela perda de audição, eu vou escolher o aparelho, eu vou escolher o estilo do aparelho, eu vou escolher o molde, né, o tipo de molde que eu vou utilizar, o material que eu vou utilizar, eu vou fazer as escolhas dos parâmetros pediátricos, né, como regra de prescrição, por exemplo, e a gente sabe que é recomendado pelo guideline da Academia Americana de Pediatria, a regra de prescrição DSL, né, última versão 5.0, ou a NAL, NL2, são as duas regras que a gente pode utilizar para a população, né, pediátrica, que são regras validadas, então, quando eu passo, né, por esse momento de escolhas, eu também preciso realizar, né, a medida da RECD, que é a primeira medida de verificação que eu faço nesse momento, né, que eu estou fazendo as minhas escolhas. Por quê? A medida da RECD, ela é uma medida da orelha, e por que que eu tenho que medir a orelha da criança? Porque a orelha do bebê e da criança ela é muito pequena, né, então, a gente sabe que o tamanho é muito menor do que de um adulto ou de um idoso, né, então, a ideia que essa medida me traz, na verdade, que é a medida da orelha real, é conhecer o volume residual que tem, que, na verdade, quando eu coloco o aparelho, entre a ponta do molde, a membrana timpânica, vai ser gerado ali um nível de pressão sonora, certo? Então, entre esse espaço, eu preciso conhecer qual é o volume desse espaço, tá, porque eu vou utilizar essa medida, esses valores que eu vou obter aqui através da medida da RECD, lá no ajuste da amplificação. Então, a RECD é uma medida que me permite saber a diferença em DB, né, do ganho, da saída máxima, no acoplador de 2CC e na orelha da criança. Então, eu faço uma medida no acoplador com um tubo de inserção, e depois eu uso esse tubo de inserção no molde. Normalmente, a gente pode usar o molde da criança ou aquele fone de espuma. Eu sempre utilizo o molde, porque quando a família chega pela primeira vez e já é uma criança em potencial para testar o aparelho auditivo, eu já faço essa pré-moldagem, até porque eu utilizo o molde também para fazer a avaliação do comportamento na cabine com fone de inserção. E aí, a gente faz essa medida na orelha com o molde, o tubo de inserção encaixado no tubo do molde e o tubinho de, o tubo sonda, a gente insere na orelha da criança. Bom, quando você fala sobre a medida da RECD, né, muitos dos profissionais se sentem um pouco aflitos até, porque como é possível inserir o tubo sonda na orelha de um bebê? De fato, a gente realmente tem que ficar bastante atento e entender algumas técnicas, tá? Você pode, por exemplo, utilizar um papel filme, né, para envolver ali, posicionar o tubo sonda na parte inferior do molde e você envolve com papel filme para que esse tubo não fique se movimentando e cause algum desconforto. Então, essa é uma dica bastante boa e se alguém tiver dúvida, porque como a gente está falando, aqui é uma conversa, é uma entrevista, né, a gente tem uma aula, né, que está gravada, que está disponível, que as pessoas podem nos procurar e podem acessar e lá tem todo o passo a passo, inclusive, de como fazer essa, né, essa, usar o papel filme, enfim, com relação de como realizar a RECD. Mas, enfim, é feito essa medida, eu vou obter os valores da orelha, né, desse volume residual e vou usar esse valor lá no software do fabricante, tá? Alguns fabricantes, os fabricantes que a gente consegue fazer a transferência direto do equipamento para o software, né, é super prático, você utiliza, já puxa esses valores para o software e alguns outros você, talvez não tenha essa possibilidade, você tenha que fazer isso manualmente. Muitas pessoas perguntam, mas, Gisiela, se eu estou usando um dispositivo pediátrico, pensando que esses aparelhos, né, esse software que eu vou utilizar, são realizadas pesquisas nesse campo, o banco de dados que eu tenho da RECD para essa faixa etária não é o suficiente já para a programação desse aparelho? Olha, o ideal é que a gente faça a medida na orelhinha conforme manda, né, a orientação. Mesmo sendo o aparelho com, né, destinado a essa população, mesmo o banco de dados do software, a gente observa que tem alguma diferença. claro que a gente sempre fala, né, se não for possível num primeiro momento em que, sei lá, tem algum problema com equipamento, você não consegue, o bebê está chorando, ou coisa do tipo, se você está usando toda a prescrição pediátrica, um aparelho destinado a essa população, se você está tomando todos esses cuidados, em um segundo momento você pode realizar a RECD, tá? Tem uma aula muito bonita do pessoal, do CEO, de, enfim, eles falam, deixam isso muito claro, que verificação objetiva é necessário no ajuste do aparelho para crianças, né? A avaliação em campo livre não substitui, a gente não tem outra forma de saber o que está ocorrendo se a gente não fizer essas medidas. Mas eles pontuam isso lá, né, que se houver algum empecilho no primeiro momento, que a gente saiba como contornar uma situação, porque a gente tem uma família, a gente tem uma expectativa, mas que esse bebê deve voltar outro dia, ou, enfim, dois dias depois, para fazer a realização da RECD. Então, é importante que a gente faça essa medida. E que a gente se atenha a alguns pontos também. Não é somente a técnica, né? Ah, então eu vou lá, pego o tubo de inserção, boto no acoplador de 2CC, a Gisela falou que eu posso passar o papel filme, botar na orelha da criança. Então, assim, existem algumas regras e orientações para que isso aconteça de maneira adequada. Então, por exemplo, o tubo sonda, ele precisa estar de 3 a 5 milímetros da ponta, após a ponta do molde. Uma outra coisa importante também é que RECD negativa em baixas frequências não são aceitáveis. Pode ocorrer esse valor negativo, ou por algum escape do molde, ou porque o tubo sonda foi amassadinho, ou porque existe uma perfuração de membrana timpânica, ou um tubo de ventilação, se bem que para bebê isso a gente sabe que não é muito comum encontrar, mas as crianças maiores, tubo de ventilação aqui no Brasil, é uma coisa que, com esse clima que a gente tem, então a gente precisa ficar atento a isso. Quando a criança tem a infusão de orelha média, por exemplo, eu posso ter um valor de RECD maior em frequências médias. Então, assim, existem alguns parâmetros que eu preciso respeitar para entender se essa RECD está aceitável, porque eu faço a medida e vou obter alguns valores. Esses valores, como eu disse, ele vai ter impacto no ajuste de ganho e de saída máxima. E se eles não estiverem adequados, isso vai refletir diretamente na amplificação. Então, é necessário, sim, que o profissional tenha capacitação, aprenda a fazer de maneira ideal, a colocação, enfim, mas ele também precisa entender quais são os parâmetros adequados e aceitáveis para uma medida da RECD. Respondi a pergunta toda, Marcela? Não, respondeu. E esse é um ponto muito importante, saber identificar a curva, né? E não só executar, mas saber qual é uma curva típica, uma curva esperada. E, por exemplo, nos softwares que têm um apelo pediátrico, né? Que tenha essa... O fabricante que trabalha com isso, por exemplo, a Otcom, no caso, que é a que eu trabalho também, é quando você faz a RECD, né? No software do equipamento. E importa isso, você consegue comparar a RECD medida com a RECD prevista. e, por exemplo, no próprio software da Otcom, se ficar muito diferente, ele te dá um alerta, né? E eu acho isso legal, porque é uma forma de você aprender também, né? Então, quem tem o equipamento, treine, né? Pratique. Talvez não vá ser numa orelha de uma criança, a princípio, mas na orelha de um colega, né? Se tiver uma orelhinha de mentirinha, igual eu tenho a minha, que eu carrego para cima e para baixo. Praticar, tudo bem, que vão ser valores diferentes, né? A RECD de uma orelha adulta para uma orelha de criança, mas é importante isso praticar e utilizar essas ferramentas que alguns softwares também possuem para que você tenha um olhar diferenciado, porque muita gente me pergunta, né? E é só fazer e pronto? Não é assim, né? Porque esses valores vão ser utilizados, né? Então, isso pode ser muito ruim em dois sentidos, né? A pouca audibilidade para a criança ou o excesso, né? Sim. E uma coisa importante que você falou e vale lembrar é que o profissional precisa ter equipamento para fazer isso, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas, poxa, eu trabalho com aparelho, posso adaptar aparelho num bebê? Eu posso adaptar aparelho numa criança? Depende, né? Como fonoaudiólogo, que a gente sabe, né? Aqui no Brasil, sendo fonoaudiólogo, eu posso atuar em diversas áreas, né? Eu não me arriscaria de maneira alguma em algumas áreas, né? Que não fosse a que eu atuo, porque eu estudei para isso, porque eu vou buscar informações, experiência clínica, uma coisa que realmente te dá muita segurança no trabalho. Então, assim, precisa ter a competência para o trabalho, precisa ter equipamento, porque se você não tiver uma caixa box, por exemplo, né? Porque é onde tem o acopulador de dois CC, você não consegue realizar. Então, é isso. Além de ter experiência no trabalho, o equipamento, precisa entender o que você está fazendo. e uma coisa importante que você falou, né? Se eu fizer numa orelha de um adulto, por exemplo, você vai ter, claro, medidas completamente diferentes. E aí eu me lembrei de dizer isso também, não é para sempre que a gente faz a RECD nas crianças. Ali por volta de cinco, seis anos de idade, esse volume residual, ele já se iguala ao de um adulto, né? Então, aí a gente não faz mais essa medida. E uma coisa interessante também, e isso é evidência científica, né? Você pode fazer um lado e transferir para o outro, porque os estudos mostram que não tem diferença estatisticamente significante da RECD da orelha direita para a orelha esquerda e vice-versa. Então, isso também facilita muito o trabalho do profissional, tá? Agora, é fato, orelhas pequenininhas são orelhas muito mais difíceis, né? Se a criança tem um pouquinho mais de cera num conduto auditivo micro, você pode, o tubo sonda pode entupir. Então, assim, é uma tarefa bastante delicada, é uma tarefa que, de fato, exige habilidade, tá? Mas é uma condição para o uso de uma amplificação adequada. Então, a gente precisa, de fato, realizar a medida da RECD, e é o que você falou, a Otcom, né? Tem o segmento pediátrico, né? Tem lá um banco de RECD, eu posso dizer isso para vocês, que, de fato, a diferença, ela não é uma diferença descabida, até porque existe um setor que faz essas pesquisas dentro do fabricante, então, né? Não é aquela diferença que você fala, meu Deus, como assim e tal? Mas ainda existe, né? Uma diferença, porque a orelha é real e a orelha é real, cada indivíduo tem a sua característica, tá bom? Então, essa medida da RECD, ela é, né? Muito importante, é... E o que as pessoas também precisam sempre lembrar é que não basta só fazê-la, né? Precisa utilizá-la. Então, eu já vi muita gente fazer, mas depois segue com os valores de RECD previstos do software, né? E aí, não faria muito sentido, né? O porquê fazer a RECD, né? Medida e depois utilizar uma RECD prevista. Então, fica essa dica importante também para quem está aí acompanhando a gente. uma outra questão que eu queria saber com você é o seguinte, na verificação, né? Então, quando a gente faz a verificação da amplificação para a criança e que a gente utiliza os acopladores de 2CC, né? Então, a gente não faz a verificação em situ, a gente faz a verificação no acoplador, a gente consegue, além de ter uma ideia ali da quantidade de amplificação, na quantidade de ganho e também de saída máxima, a gente também consegue relacionar esses achados do aparelho auditivo, relacionar com o acesso ao som de fala para a gente saber o que é esperado, se realmente aquele aparelho auditivo ele está amplificando e dando o acesso necessário, pensando que nesse nosso caso é um bebê de 8 meses, isso é possível? Ok. Sim, na verdade, o profissional só vai conseguir entender se aquilo que está chegando na orelhinha do bebê, a partir das suas escolhas, então, se a audibilidade é consistente, se eu realmente estou permitindo, através dessa amplificação que ele tem acesso aos sons, através da verificação objetiva, então, eu consigo ver isso, garantir audibilidade através das medidas objetivas, e lembrando, né, Marcela, que audibilidade é condição para o desenvolvimento de linguagem oral e de fala, a gente sempre bate isso, a gente faz tudo redondinho, porque a gente precisa chegar exatamente nesse ponto, se eu não ofereço audibilidade consistente, eu vou ter aí uma criança que pode não ter o desenvolvimento adequado, claro que eu estou falando isso com relação à via auditiva, né, a linguagem oral e de fala, mas se eu não tiver uma audibilidade consistente, eu não vou propiciar um uso consistente, e eu vou permitir que essa criança tenha um prejuízo no desenvolvimento, tá, então, se a ideia é que a gente adapte aparelho o mais cedo possível, ou que a gente faça uma adaptação de um dispositivo de amplificação mais cedo possível, é pensando na intervenção precoce, é aproveitar essa janela do desenvolvimento da criança, que é onde tudo acontece, né, e eu vou conseguir isso favorecendo a audibilidade para ele, agora, como eu faço isso? Fazendo as medidas objetivas, de novo, eu preciso do equipamento para fazer essas medidas, né, eu só consigo garantir a audibilidade de fazendo medida objetiva, e aí, como eu faço, e aí, de novo, assim, só para reforçar, né, eu não consigo garantir isso fazendo, por exemplo, uma avaliação em campo livre, né, avaliação em campo livre, eu vou ter informações mais da audibilidade para sons fracos, eu não consigo verificar a saída máxima, eu não consigo verificar o quanto ele está escutando para a fala, enfim, eu não consigo saber se o som está médio, está forte, eu tenho uma observação muito menor, e o campo livre, ele serve muito mais como uma ferramenta de validação do que de verificação, tá, então, é claro que para um bebê, esse bebê, por exemplo, de oito meses, eu faço a RECD inserindo tudo sonda, mas com todos esses cuidados e processos que eu tenho para fazer essa medida, mas eu não vou fazer, por exemplo, uma verificação objetiva em cito na orelha, porque a gente tem duas formas de verificar a amplificação, no acoplador de 2CC e na orelha real, né, para um bebê de oito meses, eu vou utilizar o acoplador de 2CC, né, porque como é que se faz uma verificação objetiva, né, qual é o princípio da verificação objetiva quando eu faço na orelha, que o indivíduo fique quieto, parado, na frente de uma caixa de som, né, e com a cabeça quietinha, porque eu vou colocar os tubinhos de inserção, o tubo sonda, então ele tem que ficar quietinho, sem se mexer, com o aparelho na orelha, quando é que um bebê de oito meses eu consigo fazer isso, né, e se eu tentar fazer, provavelmente eu cause muito desconforto, não é indicado fazer esse tipo de medida em situ em bebês, a gente faz no acoplador. Crianças, vai depender da criança, mas assim, a criança precisa ser, entender muito bem o procedimento, ela tem que ficar sentada, quietinha na frente da caixa, ah, uma criança de quatro anos é possível, de cinco anos é possível, depende, depende de como é o comportamento da criança, né, e se for possível, ok, se não a gente usa a medida no acoplador ainda nesse momento, tá bom? Então, e por que que eu preciso fazer a medida objetiva? Por que que a medida objetiva dá esse dado de audibilidade? Porque eu trabalho com um dispositivo hoje que é um dispositivo não linear, né, a medida objetiva, ela vai me mostrar, ela vai registrar o ganho e a saída máxima, né, para diferentes entradas sonoras, normalmente a gente vai verificar entrada para som fraco, médio e forte, e a gente vai comparar esse desempenho, essa performance da amplificação com uma curva, que é uma curva-alvo, que foi calculado a partir da regra de prescrição que eu escolhi, tá? Então, é basicamente isso. E hoje a gente tem, na verdade já tem há algum tempo, mas agora mais fortemente, né, a gente utiliza o SII, que é o Speech Intelligence Intelligence Index. O que que é isso? É uma porcentagem, é um valor em porcentagem, né, esse valor, ele está correlacionado com a inteligibilidade de fala em ambientes adversos, que tem ruídos mascarantes, enfim, que tem reverberações, situações difíceis de escuta, tá? E, então, assim, ele reflete, na verdade, o quanto eu estou disponibilizando de amplificação, né, de audibilidade para aquele indivíduo, para que ele consiga ter um acesso ao som de fala na vida real. Então, a gente utiliza o audiologista hoje, ele se, tem como base esse valor de SI que ele é expresso, por exemplo, de, por exemplo, não, né, expresso de 0 a 100%, então, por exemplo, quando eu tenho 0% é porque eu não tenho nenhum sinal de fala audível, quando eu tenho 100%, eu tenho 100% de fala audível, é uma medida que está diretamente relacionada ao grau de perda, então, quanto maior o grau de perda, pior o meu SI, então, o profissional precisa também entender o que está fazendo para não achar que se eu tenho uma perda severa, profunda, eu vou ter um SI, muito provavelmente ali em torno de, bom, vou fazer uma base, tá, de 22%, 28%, enfim, então, assim, não é porque o aparelho está ruim, é o que ele consegue entregar para uma perda nessa condição e a gente sabe que uma criança com perda severa profunda, ela tem outras necessidades do que uma criança que tem uma perda leve, por exemplo, onde o SI necessariamente precisa estar acima de 80%, então, esse valor, ele norteia muito, inclusive, as nossas tomadas de decisões com relação ao que a criança tem competência para fazer na vida real, né, vamos dizer assim, o que ela escuta na vida real, né, a gente sabe que quanto mais a fonte sonora se distancia do microfone do aparelho, mais difícil fica para a criança entender, para receber e perceber o som, então, eu posso, nesse momento, eu tenho um aparelho adequado, o que ele pode entregar está ok, eu fiz todas as medidas, mas, eu entendo que esse indivíduo, essa criança, ele precisa, por exemplo, de um FM, de um sistema auxiliar de escuta, né, para que ele possa, para que a gente possa facilitar a comunicação, as atividades na sala de aula, enfim, então, o SI, ele é muito rico nesse sentido, né, ele é uma ferramenta, assim, que norteia o profissional nessas tomadas de decisão e, inclusive, a família, né, então, assim, para conduzir o processo terapêutico, a gente também utiliza esse, o valor de SI, então, se a tomada de decisão, para tomadas de decisões, ele é muito importante, mas é isso, eu também preciso lembrar, né, que ele sofre influência do grau de perda, tá, e existem inúmeros trabalhos aí, publicados fora do Brasil, aqui no Brasil, a gente tem trabalhos muito bons, também, publicados, relacionando aí a audibilidade e os valores que você tem, enfim, então, é assim, então, além do alvo, né, porque a gente é de uma época que a gente fazia verificação objetiva e, quando eu atingia o alvo, olha, eu estava muito bem com a minha adaptação, e hoje, eu não tenho só isso para olhar, eu tenho uma outra ferramenta que me diz muito, porque, através do SEI, eu também consigo ver se o aparelho está legal, né, se realmente eu estou entregando audibilidade para o indivíduo, então, é uma ferramenta que deve ser utilizada, assim, e bastante explorada. É, eu também acredito que o SEI, ele auxilia muito o profissional, como você falou, nessa questão do gerenciamento da expectativa da família também, né, utilizar como uma ferramenta de aconselhamento, até para você mostrar, olha, está vendo, com esse aparelho auditivo, a gente consegue chegar até aqui, né, porque, às vezes, se espera o 100% de acesso, e, eu não vou dizer quase que impossível, mas é muito difícil, a não ser que tenha uma perda mínima, 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 e que você consiga entregar 100%, né, de acesso ao som de fala. Eu nunca me deparei com um caso de criança que eu tenha atendido, que eu tenha conseguido entregar 100%, né, quase que realmente aí bem, mas aí você, a gente trabalha isso com a família também, porque a família ela espera isso, né, se você vai colocar o aparelho auditivo, logo, ele vai entregar os 100%, mas existe tudo isso que você falou, a limitação do grau da perda, da configuração da perda, por dentro do SI, tem os cálculos matemáticos, e aí leva em consideração também, né, o peso de audibilidade que cada frequência tem, né, então, o que às vezes eu vejo que tem, e talvez você também possa contribuir um pouquinho, quem usa verificação, às vezes fica focando em tentar melhorar o SI, né, fazer os ajustes e tentar melhorar o SI, só que por por detrás do SI também tem o cálculo da distorção, pensando no que a cóclea faz, né, então, às vezes você aumenta a amplificação, o SI não muda ou até ele diminui, né, e aí muita gente pergunta, mas como se eu estou no alvo, mas porque dentro dessa fórmula matemática dessa equação ele leva em consideração outras questões também, e aí você já viu isso, né, com certeza na sua prática, assim, ou alguém já também já perguntou isso para você, assim, poxa, eu aumento o tono alvo, mas esse SI não muda ou ele não aumenta, enfim. Então, é um conjunto de coisas, né, a gente não pode ter essa tendência de ver o isolado, então, eu vou ver só essa medida, eu, então, eu vou me prender a isso e é isso que vai, que eu vou me basear para todo o meu trabalho. se você tem uma perda em rampa, por exemplo, que a partir de 2.000 hertz está em 90, né, e você tem um grave preservado, você vai ter um SI ruim, né, por quê? Porque o maior, o maior índice de informação espectral, ela está exatamente concentrada nessa região onde ele tem uma perda de audição profunda, então, para esse indivíduo melhorar o SI não vai acontecer, o que você tem que fazer é sim lançar mão de outras combinações como, por exemplo, o sistema auxiliar de escuta, um FM, enfim, outras questões, se for para um adulto, um treinamento auditivo, uma leitura orofacial, enfim, aí cada um vai ter a sua necessidade, então, é isso, a gente não pode olhar o SI isoladamente, sabe por quê? Vamos fazer, vamos pensar, um raciocínio, se a criança está aqui do meu lado, ela vai ter uma audibilidade bacana, ela está do meu lado, não tem nada interferindo, não tem ruído, não tem distância, não tem esse impacto, se ela fica a um metro longe de mim e tem ruído competindo, mesmo essa distância, eu muito provavelmente já tenha uma dificuldade muito maior, certo? Exige outras coisas, outras, sofre influência do ambiente, sofre influência de outras questões que a gente não tem como, vamos dizer assim, não tem mão para melhorar, se a criança vive, por exemplo, num ambiente onde tem muito barulho, onde ela fica sempre distante do pai e da mãe, enfim, são situações adversas, mas elas existem, então, o que a gente sempre orienta? Quanto maior a distância, maior o impacto na comunicação, maior o impacto na inteligibilidade de fala, se você tem uma distância maior, você exige uma fonte sonora maior, só que se ela for maior, pode distorcer o som, então, é um raciocínio, né, Marcela, a gente faz uma combinação de coisas, mas é exatamente isso, muitas vezes eu não consigo melhorar o meu SI, porque não é possível melhorar o meu SI, né, o que eu tenho que melhorar é o periférico, o que que eu posso, se eu garanto que o que está ali na orelha, ele está recebendo aquilo que ele pode receber, que é o que é possível, o que que eu posso fazer além disso, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, então, é isso, não olhar o valor isoladamente, eu, Gesiela, né, acho, é claro que com criança, né, como a gente usa muito menos algoritmos, é uma riqueza de amplificação, é um pouco diferente, assim, até, né, a gente vai usar algoritmo que reduz ganho mais lá para frente, então, por exemplo, para esse bebê, né, a gente vai se restringir a uma regra prescritiva adequada, a gente não vai usar um redutor de ruído, um microfone direcional, né, a gente vai fazer uma coisa muito mais redondinha, então, eu tenho, na verdade, que ficar muito atenta a essas questões, porque normalmente eu tenho uma curva bacana, eu tenho, né, uma previsão do que vai acontecer, é essa a verdade, tá, mas eu tenho sempre que me pautar no conjunto, assunto, então, aí a gente vai ler, a gente vai buscar, a gente, tanto que tem vários trabalhos tentando aí ver qual é a influência do SII, né, em algumas questões de fala, utilizando protocolos de percepção de fala, porque a gente precisa, de fato, ter uma, entender, né, do assunto, se não, se a gente usar só o SII como fonte, a gente realmente vai achar que não tá bom, e não é isso, né, é pra nortear as nossas experiências, e o que a gente pode fazer, né, se eu tenho um SII de 55%, pra uma criança que tem uma perda moderada, eu muito provavelmente tenha que usar aí um FM pra ajudá-la em situações de escuta difíceis, se eu tenho uma perda leve com SII 86%, 89%, eu sei que essa criança vai se virar muito bem em situações adversas, então é isso mais ou menos que eu vou me nortear, sempre pautada em evidência. Bom, e pra gente ir pra nossa última pergunta, né, desse bate-papo, então a gente falou aí um pouco da amplificação, dessa parte da verificação, da importância desses resultados do SII, lembrando que o SII ele fala sobre audibilidade, né, ele não é o reconhecimento, né, não é o processamento sonoro, é só o que a prótese entrega, e pensando nisso, que esse SII ele só é o que a prótese, só é não, né, mas ele é o que a prótese entrega, como é que eu consigo pra um bebê, pra uma criança, ter uma ideia, né, desse real benefício, né, então, se um SII, vamos imaginar, é um SII, o aparelho tá ajustado no ganho legal, tá com uma saída legal, o que gerou um SII dentro do que se é esperado, né, pra aquela perda auditiva, como é que eu avalio na criança esse depois da verificação, né, como é que eu vejo o real benefício esse aproveitamento que essa criança tem com todos esses achados da verificação, pensando no nosso bebê que precisa desenvolver linguagem oral? bom, se a gente passou por todo esse processo e fez tudo direitinho e eu tenho ali valores e uma verificação objetiva que tá adequada e dentro daquilo que eu espero pra essa perda de audição, e isso é muito mais pro profissional, né, claro que a gente orienta a família, a gente utiliza a tela, inclusive do equipamento como uma ferramenta de orientação, né, pra que eles possam entender também, porque existe essa coisa assim, ah, tá bom, o aparelho tá na orelha, mas como é que eu sei que tá bom? Então, existem algumas formas de você até orientar, claro que a gente vai falar de porcentagem, mas alguns equipamentos proporcionam isso, né, telas de orientação e aconselhamento, e a gente pode mostrar pra família esses dados que são mais objetivos, claro que não, não é com tanta riqueza, mas vamos dizer assim, tanta riqueza de detalhes da área, né, mas de uma forma que eles possam entender que, olha, tá ok, é isso que a gente esperava, até porque o aconselhamento, né, a gente começa a fazer quando a família entra, né, então durante todo esse processo que a gente fez, a gente veio orientando, a gente veio falando, falando, acolhendo essa família, né, até porque a gente, pegando o gancho aí com o caso, se é uma família que tá, assim, com muitas dúvidas, né, queria beber tirando aparelho, existe essa questão do diagnóstico, então, assim, é um início bastante rico de muitos detalhes, de um pouco de calma, até para poder orientar e botar tudo no lugar, mas, enfim, passamos por todo esse processo, a verificação, ficamos atentos aí, né, a todos os dados de riqueza que a verificação nos dá, a gente vai para a validação, né, porque a validação, ela é muito importante, porque a gente usa instrumentos, né, que nos trazem informações do uso dessa amplificação no dia a dia, então, também, no guideline da academia americana, né, no pediátrico, a gente tem lá um capítulo de avaliação de resultados e a gente tem os questionários que eles indicam, enfim, e cada, cada ferramenta vai te trazer uma informação diferente, né, então, para que, o que que eu quero, por exemplo, para um bebezinho nessa faixa etária, a gente pode usar o Little Ears, que foi um questionário que já foi adaptado, né, para o português, e ele é um questionário extenso, mas ele é um questionário que é muito importante, até para a gente ver o desenvolvimento da criança sem perda auditiva e a criança que usa, usa o área, né, na verdade fez a cirurgia do implante coquear ou o início do uso do aparelho auditivo, então, é muito interessante, assim, para os bebês, a gente tem muitos outros, como o PIT, que também foi validado, a gente tem o ELFI, que também foi validado e está na literatura, que todo mundo pode, enfim, buscar, os artigos estão disponíveis, mas, enfim, a gente tem que utilizar uma ferramenta que seja adequada para a idade, né, e para aquilo, para o meu objetivo, para aquilo que eu estou buscando, mas é uma forma essencial, né, de, de, que traz, assim, informações muito ricas do uso do aparelho no dia a dia e nas situações que essa criança está usando o aparelho, né, em situações silenciosas, como ele responde, em situações de ruído, né, ou ambientes que sejam mais poluídos, como ele responde, né, se ele identifica a voz da mãe, se ele responde quando chamado pelo nome, isso traz uma, uma riqueza de dados, de desenvolvimento muito grande, né, então, se eu adequei aqui, eu sei que o que está na orelha está garantindo, é isso, esses, essa avaliação de resultados, esse questionário, né, essas ferramentas que a gente utiliza, quando nos, volta para a gente, a gente vê, nossa, que bacana, né, então, eu consigo, inclusive, com esses dados, fazer ajustes no meu aparelho também, né, então, são, é uma riqueza de dados muito grande, então, a gente precisa utilizar, culturalmente, não é uma coisa que se faz muito, tá, mas, isso, adulto, idoso, né, quando a gente fala de questionário nessa população, todo mundo torce a boca, do tipo, ah, sério, né, não utilizo, acho, né, as situações não refletem as situações que a gente tem no nosso país, enfim, tem uma série de colocações, mas, é, é, é muito rico, né, você dar oportunidade para a família ou para o paciente responder algumas questões que refletem o dia a dia dele e que muitas vezes essas questões podem não ser trazidas para a clínica, né, para a sala, enfim, para o atendimento, quando a gente faz o atendimento para a família ou para o paciente. É uma forma também de inserir essa família em todo o processo, né, a participação ativa, né, e até mesmo dependendo da idade da criança, da escola também, né, ter essa, essa, essa aproximação, então, esses questionários, essas ferramentas, elas são fundamentais para a gente poder, enfim, ter ali a certeza do que a gente fez até agora, realmente está sendo, enfim, benéfico para a criança, né? Sim, e uma coisa importante é que os pais também conseguem ter uma, uma noção um pouco maior do processo, né, dessa, dessa avaliação, do contexto todo, né, então, assim, nossa, sem o aparelho, eu chamava e ela não me olhava, né, então, agora ela me olhe, aquilo está lá, enfim, no instrumento que você utilizou, e aí você vê, né, que são descobertas também, então, tanto informação para o profissional, quanto para o pai e para a mãe também, também, é, que está junto com a criança e que vai descobrir aí novas situações com o uso do dispositivo, né, e o aconselhamento, né, Marcelo, acho que isso é muito claro, é, eu, eu tenho falado muito isso, assim, o profissional, quando, quando buscado por uma família, né, para atender um bebê ou uma criança, a gente sabe que as necessidades são outras, né, são famílias que vêm com uma demanda muito emocional, muito grande, né, é, eu já falei isso também em outros momentos, assim, a gente nunca espera um bebê ou um filho com algum tipo de problema, né, então, a gente precisa ser sensível também no primeiro momento, a gente precisa saber escutar e não falar tanto, né, a gente precisa respeitar o momento da família, nós precisamos ser muito, muito claros no que a gente fala, em contrapartida, a gente tem que ter muita propriedade do assunto, né, para que eles se sintam seguros também, porque estão entregando o seu filho a um profissional e eles têm segurança, então, o aconselhamento e orientação é a base de todo o processo, a verificação objetiva é uma obrigação do profissional, você, isso é boa prática, né, para toda a população, a gente está falando de boas práticas no processo de seleção, e adaptação do aparelho auditivo na população pediátrica, mas isso também serve para a população adulta e idoso, então, quando a gente fala de boas práticas, são procedimentos que a gente precisa realizar, necessariamente precisamos realizar dentro de um processo, e o aconselhamento e orientação tem que estar fortemente presente durante todo esse caminho, a gente precisa acolher a família, a gente precisa passar a segurança, para que eles não desistam, né, do processo também, porque isso é muito importante, a gente vai depender muito desse pai e dessa mãe, para que a criança use o aparelho, então, a gente garante que está ok nos nossos processos, né, e aí dá todo o suporte para essa família, para que eles garantam o uso consistente também, mantenham o aparelho na orelha da criança, né, e do bebê. Gê, queria muito, olha eu chamando de Gê, agradecer a sua participação, essa troca, né, é sempre bom te ouvir, é sempre bom trocar muito com você, então, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, e queria aproveitar também e falar para as pessoas que estão nos assistindo, talvez nem todas saibam, mas tanto a Gesiela quanto a Mariana Guedes, pela audição da criança, estão aí preparando, está saindo do forno, um e-book, né, que fala sobre a importância da RSD, como se fazer, eu acho que isso vai ser um material muito importante, para quem atua ou para quem gostaria de, enfim, né, de começar a atuar, então, estou aqui ansiosa, esperando também, aguardando, e que eu tenho certeza que vai ser um material que vai contribuir muito para todos os audiologistas pediátricos, né, vamos dizer assim. Então, mais uma vez, muito obrigada, em nome da Interacursos, em nome do Grupo Daymant, que você está aqui com a gente hoje, nessa tarde. Obrigada a você, Marcela, eu que agradeço, sim, o e-book está saindo do forno, logo, em breve, a gente vai disponibilizar o link, né, para os fonoaudiólogos, e eu espero muito poder compartilhar isso com todo mundo, que acho que é muito necessário, né, acho que todo o material informativo, para quem trabalha com a população pediátrica, é muito bom. Então, obrigada, obrigada mais uma vez, e é sempre um prazer, tá bom? Nós que agradecemos, e também agradecemos a participação de todos vocês, que estiveram agora com a gente, nessa tarde, assistindo mais esse bate-papo com especialistas, e também espero todos vocês, na próxima semana, para mais um episódio dessa nossa série Diagnóstico em Pauta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!